Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje, agradeço 645 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a uma amiga, uma amiga, é muito fácil o canal do YouTube, marca o Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro que a última entrevista que nós postamos é com o embaixador Roberto Abdenur, foi embaixador do Brasil na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, teve mais de 40 anos, uma longa carreira diplomática no Itamaraty, é uma entrevista bastante interessante, explicando essas questões, o que é o G20, COP26 e etc. E temos agora uma série de entrevistas já programadas para a próxima semana, inclusive, porque a CPI da pandemia, agora como observatório da pandemia, o relatório, eles vão, os membros da CPI vão vir a São Paulo e ao Rio de Janeiro, já fizeram isso em Brasília, entregando o relatório para os tribunais, para o Ministério Público Federal dos Estados, as Assembleias Legislativas, em suma, vão fazer as consultas indispensáveis para fazer com que agora tenha as consequências jurídicas do relatório, que é um documento histórico importantíssimo, importantíssimo, né? Eu queria, então, lembrar também que nós criamos o Clube Clube de Membros, é só vocês clicarem aqui, seja membro, pim, lá tem todas as informações, vocês vão encontrar, é o conteúdo exclusivo que nós produzimos para o Clube de Membros, clique ali, que vocês têm todas as informações. Lembro também que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, arroba o Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursovila.com.br, lá tem os três cursos que oferecemos, História e Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovila.com.br. Como dia, passei um pente fino aí nos principais jornais, o Leão Globo, a Folha, o Estado, passei pelos portais, passei lá pelo UOL, fui lá ao Antagonista, ao Metrópolis, etc., fui passando por tudo e vendo aí o que de mais significativo no campo da política ocorreu. Eu acho que o que interessa, e eu acho que é uma reflexão, aproveitando inclusive que é um domingo, de fazer uma reflexão um pouco mais elaborada sobre o que é o bolsonarismo, é a relação com a elite rastaquera, conceito criado por esse que vos fala, e os agrotrogloditas, tem que separar agronegócio de agrotrogloditas. Os agrotrogloditas, numericamente, eles são superiores, pode ser que no quanto do que eles produzem não seja tão superior àquelas grandes empresas do grande capital do agronegócio que estão vinculadas ao mercado externo e que se articulam com grandes cadeias internacionais, mas aí são poucos, são poucos dessas grandes empresas que estão presentes nas áreas fundamentais, ou do Centro-Oeste, ou mesmo naquela região ali de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, aquela parte ali em São Francisco, ou espalhadas em algumas áreas pelo país que tem agricultura com esse perfil que se chama de agronegócio. Mas os agrotrogloditas, numericamente, são superiores, então o tom dessa relação política entre os agrotrogloditas do agronegócio com o poder político em Brasília e com o Brasil em geral. Eu acho que essa é uma questão bastante, bastante interessante. O agronegócio, que tem um papel fundamental na economia brasileira, e a cada década isso fica mais claro, ele está, diferentemente de outros momentos históricos do Brasil, longe dos grandes centros urbanos. Então, se você for ver as grandes cidades brasileiras, ou elas são litorâneas, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, ou estão próximos ao litoral, como é o caso de São Paulo, a cerca de 60 e poucos quilômetros lá do Porto de Santos. Belo Horizonte, nesse sentido, é uma capital que está um pouco mais distante, mas não está tão distante do litoral, e da articulação com outros grandes centros urbanos. Basta ver o triângulo entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. E a concentração populacional, que é a maior do Brasil, justamente nessas três cidades, como é que isso se articula com uma grande concentração industrial? Há algumas exceções, por exemplo, Manaus. Manaus, eu sempre, quando olho a população de Manaus e vejo Manaus, falo assim, como é possível uma cidade com aquela população no meio da floresta amazônica? Houve um erro terrível, crasso de planejamento, porque não é possível, isso traz problemas de todas as ordens, como recente vimos no episódio de janeiro, da tragédia da CPI, da pandemia, a dificuldade até de deslocamento, de abastecimento da cidade. No caso, em tela, a questão dos cilindros de oxigênio e o crime cometido pelo governo federal. Mas isso é outra história, não é objeto da nossa conversa hoje aqui. E o que eu justamente andei pensando, e estou elaborando, inclusive, um texto sobre isso, é que, nesse caso, o agronegócio está distante. Então, não é o caso do café. O café, por exemplo, ele nasceu vinculado, nasceu com uma economia exportadora, entenda-se. Ali, em torno do Rio de Janeiro, você tem até gravuras lá do Debré já mostrando isso, ele vai para o Vale do Paraíba Fluminense, sobe um pouquinho para Minas Gerais, ou então província de Minas, mas vai para o Vale do Paraíba Fluminense, entra no Vale do Paraíba Paulista, e depois chega o que era chamado à época de Oeste, Oeste Paulista, em relação ao Vale do Paraíba, não ao Oeste Geográfico, propriamente dita, da então província e futuro Estado de São Paulo. Nesse sentido, o café estava próximo à capital, à capital do Império, à Corte, depois à capital federal com a República e ao centro de poder, e à ligação do Brasil com o mundo, que se dava fundamentalmente, principalmente pelo Porto do Rio de Janeiro. A questão que se coloca em uma especificidade, então vocês vejam, em relação ao agronegócio, que ele está muito distante, muito distante, e não tem a vinculação com esses grandes centros urbanos, onde pulsa a sociedade brasileira e pulsa a modernidade, pulsa o futuro, as mudanças que o país está passando em todos os campos, e não estão presentes lá, onde está o agronegócio, muito distante, de onde pulsa o Brasil, esse Brasil globalizado, esse Brasil mundial globalizado em termos de tensões sociais, não de economia, porque o agronegócio está vinculado à globalização, como eu falei anteriormente. E também você tem uma população muito pequena que vive naquela região, aonde pulsa as tensões sociais no Brasil são nas grandes regiões metropolitanas, que não existem, onde está presente o agronegócio. Se você for pegar o centro-oeste, chega, passa um pouquinho para a região norte, em Tocantins, ou vai, por exemplo, o interior de Minas, algumas partes do interior de Minas, algumas partes aqui do interior de São Paulo, na região sul, onde tem alguns locais que você tem a presença do agronegócio e do espírito do agronegócio, você não tem, a população é muito pequena, especialmente, fica mais claro isso na região centro-oeste, em algum diálogo com a região norte do país, a população é muito pequena. Quer dizer, as tensões, por exemplo, do Brasil, elas estão nas grandes regiões metropolitanas, muito distantes de onde está o agronegócio. Então, a sociedade que se cria lá, é muito diferente da sociedade das grandes regiões metropolitanas, no conjunto, na economia, na visão de mundo, nas tensões sociais e assim por diante, e por aí vai. Então, a relação que se tem é única na história do Brasil, que não tem, por exemplo, a ver com a economia cafeira. Eu digo economia cafeira porque ela foi a mais longeva no tempo e da sua vinculação daqui do Brasil com o mercado internacional, diferente da mineração, que foi um recorte muito curto no tempo, diferente da borracha, que foi também um recorte muito curto no tempo, e esse, não quero voltar ao período colonial, mas lá desde o início da economia açucareira, mas de sua presença no mercado internacional como elemento importante, também foi relativamente curto no tempo, diferente da economia cafeira, que você tem uma longevidade muito maior do que as economias citadas anteriormente. Então, há um sentimento, e isso é presente nessa região da forte presença do agronegócio, de uma inferioridade, há um sentimento de inferioridade. Eu percebo isso no ar, no ar, quando eu converso com algumas pessoas e quando as vejo na cidade de São Paulo, que funciona como o polo atrativo desse agronegócio, é interessante de ter um apartamento aqui, de exteriorizar a riqueza aqui, no grande apartamento, no carro estrangeiro, no restaurante mais caro, isso está muito presente. Uma coisa assim, eu estou esfregando o meu dinheiro na sua cara, vocês falam tanto da gente, mas sou eu que tenho dinheiro. Esse sentido de inferioridade cultural se manifesta como a superioridade financeira, que não sei por quanto tempo será, porque a história muda, mas isso está muito claro. Mas é uma relação diferente do que, por exemplo, me lembrei agora da Capital Federal, a peça do Arthur Azevedo, que é uma peça fantástica, como tudo que o Arthur Azevedo fez, Irmão do Aloysio, um dia nós falamos dos dois irmãos, mas que vem aquele sujeito ao rio, chegava sempre o rio, fazendeiro rico, e era enganado. Sempre vinha aquela história de enganar, outro vendia o pão de açúcar, aquelas histórias todas. Lá no caso da peça de teatro, era enganado, e por aí vai. Mas ele vinha, ele não era o elemento nessa relação que apareceu na peça de teatro, de inferiorizado. É diferente dessa relação que tem agora, em que chega e coloca o dinheiro como sinônimo de poder. Interessante isso, que também é diferente, vale lembrar, do brasileiro que ia para a Europa no século XIX, que veio daí a expressão rastacuera do francês, que nasce no francês, e que tem lá na opereta do Offenbach, que eu já citei algumas vezes aqui, posso depois retomar essa conversa um outro dia. Então, é interessante, e esse sentimento de inferioridade, e que com o dinheiro se compra tudo, se compra tudo. Então, mais ainda com a decadência de outros setores da economia brasileira, mais ainda com a decadência de outros setores da economia brasileira, e mais ainda com os reflexos econômicos da pandemia dos grandes centros urbanos. Isso é importante, isso é importante, porque o agronegócio não foi atingido, como foi a economia urbana dos grandes centros urbanos, com os efeitos da pandemia. E aí, então, isso ainda vem a história do comprar tudo, chegar e comprar qualquer negócio por qualquer preço, não se discute preço. As bolsas, as bolsas, chegam nos shoppings mais caros, estou falando de São Paulo, mas podia reproduzir isso no Rio de Janeiro, por exemplo, e aí chegam e vão comprando, passam, vão fazendo uma passagem comprando tudo, é um arrastão, o arrastão dos agrotrogloditas no shopping, fazem um arrastão, pegam todas as bolsas, os vestidos mais caros, tudo geralmente de mau gosto, ou que não cabe no pessoal, não se encaixa tudo aquilo, e no restaurante mais caro, não discute, gorjeta, não sei o quê, não pergunta preço de nada, porque é feio, perguntar o preço, é feio, com todas as aspas do mundo, então, aí, há uma outra característica, que a saída das mercadorias, no caso do agronegócio, não se dá também pelos grandes centros urbanos, pelos portos dos grandes centros urbanos, ou que passam pelos grandes centros urbanos, então, não tem nem esse contato também da saída das mercadorias, as saídas, em grande parte agora, estão ocorrendo ali, pelo Pará, pelo Maranhão, etc., está saindo por ali, e quando sai pelo sul, pelo porto de Paranaguá, passa um pouco pelo porto de Santos, mas que está perdendo cada vez mais importância, basta ver a questão das ferrovias, e a saída agora do agronegócio por outras regiões, não é determinante a saída para um local, por exemplo, como foi no café, a saída pelo porto do Rio de Janeiro, e depois a saída principalmente pelo porto de Santos, São Paulo, que virava nesse sentido, foi um entroncamento ferroviário, e com a vinculação entre o interior, a produção cafeeira, e o litoral, a cidade, o porto de Santos, então isso é algo que também é diferente, que o distingue. É interessante também destacar a questão que, quando se formam, por exemplo, os setores dinâmicos da economia brasileira, a partir da Revolução de 1930, o setor industrial se desenvolve, e onde ele vai se desenvolver? Também vinculado aos grandes centros urbanos. A Companhia Siderúrgica Nacional, por que ela se instala em Volta Redonda? Você observa, está entre Rio, São Paulo, e tem a matéria-prima que podia vir de Minas Gerais. Então ela tem uma localização geográfica privilegiada, e foi colocada ali com esse intuito. Então você tem depois todo o setor industrial que se desenvolve nessa região. Rio de Janeiro foi durante um período no centro industrial, e São Paulo, e o antigo ABC não tanto, ainda mais à frente, a região metropolitana de São Paulo. Então você tem um desenvolvimento muito localizado. Mas aí é uma relação entre a renda, o trabalho, o emprego, a expansão, no mesmo local. É diferente do caso atual, em que a produção das mercadorias, lá do agronegócio, está muito distante dos grandes centros urbanos, diferente, por exemplo, do desenvolvimento do setor industrial, e que por tabela gerou um setor de serviços, e todo o processo de expansão das grandes cidades. O que não se repete da mesma forma, e na mesma quantidade, na questão do agronegócio. Porque a impressão que dá, é que ele interrompe o fluxo da criação de uma economia mais diversificada. Por quê? Porque ele busca essa economia diversificada fora do local, ou em outras regiões aqui do Brasil, para o São Paulo em particular, ou até no exterior. E aí a presença dos Estados Unidos, e aí a presença dos Estados Unidos como a grande referência. E aí é um corte também, porque até então, por exemplo, no caso da economia cafeira, o enriquecimento levava imediatamente o filho do fazendeiro à Europa, estudar na Europa, preferencialmente na França, mas não só. E aí aqueles tours que tinham de ser feitos pelas questões que a cultura ocidental colocava como determinantes. tinham de passar pela Itália, passavam também por Portugal, Espanha, França em especial, que era grande referência. Alguns também iam à Inglaterra, mas a referência da França era a mais forte. Agora não. E a necessidade também de você ter um verniz cultural. O verniz cultural era essencial. Isso era tanto o verniz dos filhos que iam estudar, como da cultura que chegava de lá, e até a construção aqui de elementos culturais lá existentes. A questão dos prédios, onde se manipulam, tanto dos teatros, das óperas, etc. E há todo um estilo arquitetônico que vem de lá. Inclusive, essa é uma discussão interessante, pensar no estilo arquitetônico do agronegócio, estudar espacialmente as cidades do agronegócio e o estilo arquitetônico é a questão urbaniz e como está presente a questão social, usando a expressão de Getúlio Vargas, lá em 1930, na Esplanada do Castelo, no discurso, então, candidato à aliança liberal. É isso que é interessante. Olha quantos temas dá. Por que estou dizendo isso? Aqui, não é base... Eu acho... Aqui ninguém acha nada. A ciência não está na base do lado, eu acho. É do estudo, da reflexão, de ter o objeto, levantar hipóteses, problematizar com essas hipóteses, o seu objeto, escrever, debater, debater academicamente, cientificamente, não com o extremismo nazifascista-bolsonarista, com os pseudos, alguns que querem dar um ar de intelectual. Isso é pior ainda, porque é incrível a idiotia como ela é presente no meio do bolsonarista. Para ser bolsonarista, precisa ter uma forte carga de idiotia, senão não dá, não combina uma coisa com outra. É fundamental a forte presença da idiotia. Bem, mas para não perdermos o fio da meada e vermos essas questões que vocês estão vendo que eu estou falando da elite rastaquera, dos agrotroglodites e Bolsonaro, para explicar o porquê o Bolsonaro está aí e porquê ele continua tão forte, fazendo verdadeiros horrores, matando 600 mil brasileiros, humilhando o Brasil lá fora. Esta visita do G20 é assim, algo assim, inacreditável, inacreditável. Foi a maior humilhação da história do Brasil, diplomática. Aquelas imagens que o Jamil Shady gravou na antessala do G20 são históricas, são históricas. Nunca um presidente brasileiro chegou daquele jeito, isolado, e um imbecil, porque, desculpe falar, mas ele é um imbecil, ele é um imbecil, e aí ele não sabe o que fazer, porque nem assessoria competente ele tem, ele não sabe o que fazer, é um idiota. Aí ele vai bater papo com o garçom, não é no sentido de inferiorizar o garçom, registre-se. Mas ele não sabe, ele parece um penetra na festa. Aí vai lá, começa a falar em português com o garçom, que era italiano, que não entendeu o que ele falou. E para piorar, o imbecil quis contar uma piada, e de mau gosto, porque ele é marginal, não é verdade? É culpa do mundo. E aí o garçom também não riu, não riu porque a piada era idiota, mas principalmente porque ele não entendia a língua. E aí ali vai mostrando, você vai vendo esse cenário de absoluto desconhecimento, ninguém sabia quem ele era. E depois, tudo que ele fez, a agressão dos capangas, quem é que pagou os capangas que agrediram os jornalistas? Três agredidos. Quem é que pagou? É uma pergunta ainda que está aí. E todo o desastre, depois não foi na COP26, etc, etc. Entre outras, tantas humilhações e a idiotia, porque culturalmente ele é um imbecil, um idiota, ele não sabe nada, nada, ele não consegue falar. E a pergunta que eu estou fazendo hoje é como ele se identifica com os rastacueras e com os agrotrogloditas, que sustentam esse governo. Esse governo tem esses dois pilares fundamentais. Elita e rastacuera, que tem ódio do conhecimento, da cultura, que está presente fundamentalmente no meio urbano e que dialoga com os agrotrogloditas. Isso aqui é essencial, acho eu, em termos explicativos, para mostrar a permanência do Bolsonaro. Em outras épocas, Gentalha, caterva com o Bolsonaro, já teria sido chutado da presidência. Mas por que a permanência com tantos crimes? Porque os dois pilares que sustentam, e são pilares econômicos, um pouco ideológicos, mas fundamentalmente econômicos, são os agrotrogloditas e a Elita, rastacuera. Essa que está no meio urbano e que dialoga com muita tranquilidade com a imbecilidade dos agrotrogloditas, que dialogam muito bem com a imbecilidade da Elita rastacuera. Você tem uma comunidade de imbecis e que eles se dão bem e que tem ódio da sociedade urbana, da complexidade do século XXI, especialmente da terceira década, que coloca uma série de questões que você precisa enfrentar, que não é aquele mundo do passado idealizado também, é uma outra questão, um outro mundo do Brasil, da inserção do Brasil no mundo. E é interessante também que, em termos de Congresso Nacional, você tem uma representação parlamentar do atraso. O Congresso Nacional está dissociado das grandes questões do Brasil que pulsa, que é o Brasil das grandes regiões metropolitanas, porque é uma sub-representação das grandes regiões metropolitanas e uma super-representação das regiões atrasadas, onde estão presentes os agrotrogloditas. Porque, se você for olhar a região norte, centro-oeste, o número de parlamentares, é uma coisa fantástica. Não é um voto por cabeça na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é a casa do povo, tem que ser um voto por cabeça. O Senado é a casa da federação. Aí, sim, você tem igualdade entre os Estados. Mas não pode ser na Câmara. E aí, é interessante que essa super-representação das duas regiões, norte e centro-oeste, também está presente em algumas partes da região sudeste, nas regiões que os agrotrogloditos estão presentes. Mas isso, principalmente, para ser mais claro, é na região sul. Depois disso, eu preciso explicar melhor para vocês. Mas na região sul, onde essas questões também não estão presentes. Pega um estado, vai, Santa Catarina, fica bem claro. Essas grandes contradições, nada contra a Santa Catarina, quero que vocês entendam, eu estou dando um exemplo, estou pegando o objeto. Onde essas grandes contradições das regiões metropolitanas, presentes no Brasil, que pulsa, 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 parece a música dos titãs, mas, e que você tem uma, se você for olhar a distribuição das cadeiras, e essa é uma questão geral do Brasil, nós teríamos de repensar o que não vai ser feito, pode tirar o cavalo da chuva. Nós nunca teremos um voto por cabeça ou, na pior das hipóteses, uma melhora, vai, uma melhoradinha, de você aumentar a representação dos estados mais populosos. Houve uma pequena mudança, porque São Paulo era limitado a 60, era um absurdo, foi para 70, mas, basta você calcular, São Paulo deveria ter, se fosse o voto por cabeça, 115 a 120 deputados, tem 70, o mesmo se aplica ao Rio, a Minas, alguns estados, e outros que tem 8, era para ter 1, que 8 é o mínimo, mas, eu estou dizendo isso, porque são questões fundamentais para a gente entender por que tem um Arthur Lira que manda no Brasil, um homem da, 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 que dominou durante muito tempo, a rachadona, não é rachadinha de Alagoas, ele é condenado em segunda instância, ele é condenado em segunda instância e apresenta a Câmara dos Deputados, algo inimaginável. aí você começa a entender como é que os setores hiperatrasados impedem que o Brasil que pulsa possa enfrentar os grandes problemas nacionais que estão presentes nas grandes regiões metropolitanas. e também nessa região do agronegócio, não quero me estender muito, mas é que são muitas questões, você tem uma cultura de baixíssimo nível, não, é difícil você ter uma cultura que vai produzir escritores, romancistas ou poetas, não vai, não vai, porque não há espaço, não, é diferente da cultura cafeira quando nos centros urbanos, né, vamos pegar São Paulo, o primeiro rio que era mais populoso São Paulo, né, você tem uma cultura que vai surgindo por aí, inclusive, porque quando você tem expansão cafeira, vem a construção dos teatros, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, né, vai subindo Campinas, depois chega até Ribeirão, depois vai partir mais daqui para São José do Rio Preto, etc. Não é o caso, não é o caso, então, no máximo, você tem espaço e aí eles se apropriaram à música sertaneja da cultura caipira, houve um processo de apropriação, não foi um processo de inspiração, de associação, não, foi de apropriação da cultura caipira, aí daria uma grande discussão do que é isso, do que é cultura caipira, aí passaria pelos parceiros do Rio Bonito e iríamos em frente, é uma longa, uma longa história, mas eu acho que é interessante nós pensarmos, né, no máximo você tem a música sertaneja que, com todo respeito, na minha visão, é uma, algo muito primário, né, você pode encontrar uma ou outra exceção, mas é muito primário as construções, mas aí tem um pé nos Estados Unidos, né, aí vamos pegar lá a música country, lá norte-americana, e como ela tem um pé nesse sertanejo aqui, que ligação, pode ser que a ligação maior do sertanejo não seja com a tradição da música caipira, mas seja fundamentalmente com o que era produzido lá nos Estados Unidos, o que não quebraria quebraria esse esquema analítico, em que a referência cultural deixou de ser Europa para esse setor do atraso dos agrotrogloditos da elite rastaquera, mas sim os Estados Unidos, né, e aí, a questão desse, esse bloco do atraso da elite rastaquera com a, com os agrotrogloditos, impede repensar o destino do Brasil, impede, há um obstáculo, como se fosse um, né, nós tivéssemos de mãos atadas, e o parlamento mostra isso, quando você olha o parlamento, lá está a elite rastaquera, como elemento dominante, e os agrotrogloditos, e você fica impedido, dali não sai, que não, que em termos numéricos, de números absolutos, eles são minoria, mas no parlamento são maioria, pelas questões que eu levantei anteriormente, essas contradições podem se exacerbar, depende do que ocorrer, no processo eleitoral de 2022, elegendo um presidente identificado com as regiões metropolitanas que pulsam, com o Brasil que pulsa, com o bloco histórico do atraso, da elite rastaquera, dos agrotrogloditos, que se manifestam de forma, sua mais perfeita tradução, no Jair Bolsonaro, então, vocês estão entendendo como é interessante a gente pensar, e porque essa região, essa elite rastaquera e os agrotrogloditos, eles querem moldar o Brasil à sua imagem e semelhança, à sua imagem e semelhança, então, as contradições das grandes regiões metropolitanas, eles querem destruídos, então, não existe uma questão social para voltarmos, a referência, olha, de quase um século, de Getúlio Vargas, em 1930, lá na Esplanada, no Castelo, no Comício, só teve dois, Aliança Liberal, um lá e outro no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu estou me referindo ao do Rio, então, vocês estão percebendo, essa sociedade plural, complexa, antagônica, muito viva, eles não querem, a questão social, das contradições sociais, da luta de classes, a luta de classes não é uma construção sociológica, é uma existência da sociedade, ela está presente na sociedade, são interesses contraditórios, é evidente, isso está presente na história e não é de hoje, claro que quando você tem a construção de classes sociais, no sentido mais puro, do capitalismo, que é no final do século XVIII, na Revolução Industrial Inglesa, e a partir dali, o que percorre o mundo desde então, então, a questão, vocês estão vendo a complexidade e como isso, você amarra, essa amarração impede, e o Bolsonaro é produto disso, aí explica, como é que ele se sustenta, sustenta com esse apoio parlamentar, que vem de onde? Ele, Trastacuera, agrotrogloditas, é isso que sustenta, quer dizer, o atraso amarra o Brasil do futuro, que não consegue se construir nem como o presente e muito menos como o futuro, né, então, nós queremos ir como se tivéssemos uma cinta que nos prendêssemos, que essa cinta prendesse ao passado e nós não conseguimos avançar, apesar de ter todas as potencialidades para avançar, mas a cinta está amarrada e não tem jeito, não é de hoje, e ela foi se agravando nesse século, essa situação, pela importância econômica, inclusive do agronegócio, pela decadência da indústria, que é onde se produzia emprego de qualidade, e aí no sentido tudo mais, é um desenvolvimento tecnológico, né, onde se desenvolvia as grandes cidades e as contradições eram resolvidas rapidamente, exemplo, para não me estender muito, que eu sei que eu falei muito hoje, é o meu livro, quando eu vim embora, estava quase aqui em cima, acabei de guardar livro, vou levantar e pegar, quando eu vim embora, a história da imigração nordestina para São Paulo, o maior deslocamento do mundo ocidental no pós-segunda guerra mundial foi aqui, e você teve uma explosão social, por exemplo, em São Paulo, com a grande imigração nordestina? Não, por quê? Porque tem um enorme desenvolvimento do quê? Do setor industrial, né, e a expansão do setor de serviços, que aquilo conseguiu incorporar essa massa e dar o salto, né, de massa para classe, de um sertanejo que vinha de Kixeramobim chegando a São Paulo e virar cidadão, ter título de eleitor, que era fundamental, se não, não arrumava emprego, título de eleitor e carteira profissional, carteira profissional assinada, documento essencial quando vinha a batida policial, não era RG, carteira policial, porque tem as leis lá de vagabundagem, aqueles negócios que não vamos entrar agora, né? Então, você tinha essa... Aqui estava pulsando, chegou aqui, foram incorporados e melhorar de vida. O que que diz lá no final do Vida Cedas? O que que é a vitória para os dois filhos, falando para o Fabiano? Migrar. Agora, é diferente, porque o polo, o polo dinâmico, que você pega os dados do crescimento econômico, está lá longe. E ele, com população muito pequena, ninguém vai se deslocar para lá, ninguém vai sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, e vai lá para o Norte, no Mato Grosso, não estou falando contra o Norte do Mato Grosso, quero que vocês entendam, tá? Tendo que fazer essas observações, que sempre tem um Beócio, bolsonarista, nazifascista, que não consegue pensar, porque é Beócio, não pensa, né? E bolsonarista, aí vai ao cubo, né? Eles não pensam o mesmo. Então, a questão que eu estou mostrando é que aquele tipo de economia também precisa de pouca mão de obra. E isso é importante, precisa de pouca mão de obra, né? Portanto, você não precisa desses deslocamentos populacionais, porque a mão de obra é exígua para aquele tipo de atividade econômica. Portanto, gera muito pouco emprego, agora eu gosto de falar trabalho e emprego, né? Vamos lá, tudo bem, trabalho e emprego. Então, dá para entender, e esse setor, portanto, que tem características quase, mas não é, quase, mas não é uma economia de enclave. Não chega a ser uma economia, mas lembra uma economia de enclave, né? E dá nessa situação. Aí você começa a entender todas as questões aí do Bolsonaro. E porque ele tem presença nesses setores. Entenda-se, quando eu falei, isso estende algumas frações geográficas da região sul. Você tem o caso de Santa Catarina, e insisto, nada contra Santa Catarina, inclusive, conheço um pouco da história de Santa Catarina, desde a questão de Palmas, que é toda uma discussão no final do século XIX, territorial, entre o Brasil e a Argentina, mas, e depois a questão da guerra do Contestado, etc. Não quero, evidentemente, quero só explicar, mas ali está presente, aquele racionalismo, porque aí você cria uma sociedade irracionária, uma sociedade que não quer mudança social, que não quer enfrentar os grandes dilemas colocados pelo século XXI, que olha para um passado mítico que nunca existiu. E aí é interessante, porque é uma profunda contradição entre a necessidade de inserção no mundo global, economicamente, mas, ao mesmo tempo, se fechar por tudo que significa hoje a globalização, que não é só a livre circulação das mercadorias. acho que deu para fazer uma coisa diferente hoje. Espero que vocês tenham gostado, ao menos exigiu ficar pensando bastante, tem um monte de anotações aqui, porque eu quero escrever alguma coisa sobre isso, porque é uma dúvida também que eu tenho, acho que todos nós temos, para explicar como é que um imbecil, um idiota, está na presidência da República, como é que ele foi eleito, como é que ele se mantém, e como é que ele ainda quer ser um candidato viável, eu não ia usar uma expressão em inglês aqui, apaguei, porque esses negócios tendem a acabar com essa coisa, quando a gente tem em português, um candidato viável no processo eleitoral do ano que vem. É isso, se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, e veja que elas são muito plurais, muito diferentes, e das entrevistas, dessa perspectiva que nós temos, que é sair do mesmismo, da mediocridade, porque mediocridade, vale lembrar, não é só questão de quem está no meio, com o passar do tempo, a expressão foi mudando seu significado, então medíocre também, e hoje entende-se essa expressão, como aquelas pessoas pouco afeitas à reflexão, ao conhecimento, vamos chamar assim, para ser muito educados, porque as palavras vão mudando seu significado ao longo do tempo. Se você gosta de toda essa visão de mundo que nós apresentamos aqui, e está inscrito entre os 645 mil inscritos no meu canal, indica o canal Um Amigo, Um Amigo, é muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar, vocês muito bem fazem a página dos comentários, eu gostaria até de ouvi-los sobre essa reflexão mais elaborada, como se fosse uma sociologia histórica, um pouco de ciência política, um pouco de história, de história política é a minha praia de há muito. Lembro também que nós criamos o clube, clube de membro, está escrito, seja membro, clique ali que vocês têm todas as informações sobre como participar, é um conteúdo exclusivo que a gente coloca no clube, clique ali, tem as duas formas, é bem legal, bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembra a última entrevista do embaixador Roberto Abnenu, um brilhante embaixador, eu sempre brinco, uma vez falei para ele, brincando antes de começar uma entrevista, falei, se eu fosse presidente da República, o senhor seria o meu ministro em relação a isso, eles me assustaram, falei, mas pode ficar tranquilo porque eu não sei, eu sequer serei candidato, mas é uma grande entrevista. Lembro também que vocês podem seguir no Twitter pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de cursos www.cursovila.com.br vocês lá encontram os três cursos que oferecemos, História Polida das Constituições Brasileiras, História de Itaduras Militárias no Brasil, o que é fascismo, www.cursovila.com.br e finalmente, por último, mas não menos importante, para ver uma coisa totalmente diferente, ver coisas bem bacanas, bem legais, dá uma olhada lá no Instagram da minha mulher, arroba Letícia de Castro Vila Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!